Naufrágio de embarcação na Bahia provocou pelo menos sete mortes e cinco pessoas ficaram feridas. Nova variante de Covid foi descoberta pela primeira vez no Brasil. O governo anunciou um programa de 300 bilhões de reais para incentivar a renovação da indústria nacional. Fila para fazer exames pelo SUS aumentou mais de 50% em São Paulo. O governo de Israel deu prazo de dois meses para Hamas entregar reféns que estão em seu poder desde o início da guerra atual. Estudo divulgado hoje mostrou que, por enquanto, sai mais barato contratar humanos do que usar a inteligência artificial. Aprovado nos Estados Unidos um dispositivo portátil que ajuda a detectar casos de câncer de pele. E no mês em que o Fusca completa 60 anos no Brasil, colecionadores não escondem a paixão pelo avô dos carros nacionais. Agora no Jornal das 22. O ataque aos índios Pataxó na cidade de Potiraguá, no sul da Bahia, que terminou com uma morte, foi provocado pelos fazendeiros do movimento Invasão Zero. Uma comitiva liderada pela ministra Sônia Guajajara foi hoje ao local. Maria de Fátima Muniz, conhecida como Nega Pataxó, foi assassinada neste domingo durante um conflito por disputa de terras no sul da Bahia. Segundo a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, um grupo de cerca de 200 fazendeiros se organizaram pelo WhatsApp e cercaram a fazenda que tinha sido ocupada pelos indígenas no sábado. Várias pessoas foram baleadas, inclusive o cacique Nailton Muniz, irmão de Maria de Fátima, que morreu no conflito. Dois fazendeiros foram presos suspeitos do crime. A ocupação da área pelo povo Pataxó vinha sendo acompanhada pelo Ministério dos Povos Indígenas. Na semana passada, uma equipe técnica da pasta esteve na região para elaborar, junto com as lideranças locais, o plano de gestão territorial e ambiental. Hoje, após o conflito armado pela disputa da terra, a ministra Sônia Guajajara visitou o local para acompanhar a situação e conversar com os feridos que estão em hospitais da região. O caso também está sendo acompanhado pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal. Uma nova subvariante da Covid-19 foi identificada no Mato Grosso pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. Chamada JN2.5, a nova cepa, que é uma variação da Ômicron, foi encontrada após a seleção e sequenciamento de 15 amostras positivas para a doença nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Quatro mulheres tiveram exame positivo para a subvariante. Três chegaram a ser hospitalizadas e, após alta médica, seguiram para isolamento domiciliar. Já outra paciente tinha doença pulmonar obstrutiva crônica e veio a óbito. Este caso permanece em investigação pela Vigilância Epidemiológica Local. Segundo a Secretaria de Saúde, não é necessário criar pânico, mas é preciso sempre estar em alerta aos sintomas gripais, além da recomendação do uso de máscara em caso de gripe ou resfriado, lavar as mãos com sabão e ou higienizar com álcool 70% e, claro, procurar uma unidade de saúde para uma condução melhor do quadro. Além do Brasil, a JN 2.5 já foi identificada no Canadá, França, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido. A primeira remessa de doses da vacina do SUS contra a dengue chegou ao Brasil. Como a quantidade é pequena, será dada prioridade neste primeiro momento a cidades de grande porte com alto índice de transmissão. Mas a lista ainda não foi divulgada. A primeira remessa, com 720 mil doses da vacina contra a dengue, que será aplicada através do SUS, chegou ao Brasil no sábado. Ao longo desta semana, a previsão é de que o imunizante passe pelo processo de liberação da alfândega e da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para depois ser enviado ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Ainda são aguardadas mais 600 doses da vacina Kedenga, que também foram ofertadas sem custo ao poder público pelo fabricante, o laboratório japonês Takeda Pharma, além de 5 milhões e 200 mil doses compradas pelo governo federal, que devem ser entregues gradativamente até novembro. Esse volume é o limite da capacidade de entrega do fornecedor. Como o esquema vacinal requer a aplicação de duas doses em um intervalo de 90 dias, o quantitativo será destinado a imunizar 3 milhões e 200 mil pessoas este ano. A previsão é de que as doses comecem a ser aplicadas a partir de fevereiro em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, público-alvo com o maior número de hospitalizações por dengue depois das pessoas idosas para as quais a vacina ainda não está liberada pela Anvisa. Além disso, devem ser priorizados os municípios de grande porte com alta transmissão da doença nos últimos 10 anos, mas a lista de cidades ainda não foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o laboratório Takeda fez um convênio com a prefeitura, que começou uma vacinação em massa com a Quedenga no dia 13 de janeiro, imunizando pessoas de 4 a 60 anos de idade, alcançando todas as faixas etárias para as quais a vacina é liberada. Até o momento, 10.500 pessoas receberam os imunizantes, apenas 7% da meta, que é de 150 mil doradenses até o fim de março. É um mês que as pessoas ainda estão de férias, outros viajando, e ainda nós estamos implantando em outros locais para fazer a vacina ainda, então a gente espera incrementar muito mais essa campanha de vacina e a gente conseguir muito mais números em relação à vacina da Quedenga. O Brasil foi o primeiro país do mundo a incorporar a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. O imunizante está aprovado pela Anvisa desde março do ano passado, disponível em clínicas privadas desde julho, e foi incluído no Plano Nacional de Imunizações em dezembro para chegar aos postos de saúde. Toda vacina nova, a população fica receiosa quanto à questão das reações adversas, e a gente está percebendo que é uma vacina bem tranquila, com poucas reações, poucas situações que a gente tem observado, Então, assim, a aceitação está sendo muito boa. A vacinação começa no momento em que o país passa por um aumento nos casos de dengue. Foram 55.859 suspeitas notificadas na primeira quinzena de janeiro de 2024, além de seis mortes. No ano passado, foram 17 mortes, mas as notificações ficaram em 26.801 casos no mesmo período, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde. Subiu para sete o número de mortes após um barco naufragar na cidade de Madre de Deus, região metropolitana de Salvador, na Bahia. A embarcação que voltava de uma festa tinha capacidade para 10 pessoas. Por se tratar de um transporte irregular, o limite não foi respeitado. Cerca de 20 pessoas faziam a viagem. Por volta das 10 da noite de ontem, o veículo não aguentou e virou. As testemunhas afirmaram que o acidente aconteceu após uma confusão entre os passageiros. Eles teriam corrido para um dos lados do barco. Isso acabou fazendo ele virar. De acordo com a Marinha do Brasil, as vítimas fatais foram seis adultos e uma criança. As buscas continuam para encontrar outra criança ainda desaparecida, identificada como Alice Maria dos Santos. A Marinha afirmou que será instaurado um inquérito para investigar o caso. Com temperaturas marcando menos 30 graus, subiu para 94 as mortes provocadas pela onda de frio extremo que atinge os Estados Unidos. Desde a semana passada, as baixas temperaturas provocaram o cancelamento e o atraso de milhares de voos. Estradas foram bloqueadas, muitas escolas seguem fechadas e milhares de pessoas estão sem energia. O estado de Oregon, no noroeste do país, é um dos mais afetados e declarou o estado de emergência. Pelo menos outros oito estados tiveram vítimas fatais por causa da nevasca. A partir desta semana, as temperaturas sobem um pouco e a preocupação se volta ao derretimento da neve acumulada e a chegada de chuvas que podem provocar enchentes. Foram publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira as normas do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária sobre o uso de câmeras em fardas de policiais. É exatamente isso. Foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial a recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que estabelece normas para o uso de câmeras em fardas policiais. O texto traz recomendações gerais como gravação, armazenamento das imagens e acesso a elas. Lembrando que a instalação não é obrigatória e caberá a cada unidade decidir sobre a implementação do monitoramento. Antes da norma ser publicada, alguns estados brasileiros já utilizavam câmeras corporais, como Santa Catarina e São Paulo. No Distrito Federal, a Polícia Militar está com o processo em fase de licitação. No âmbito federal, a direção da Polícia Rodoviária Federal informou que testes em câmeras começarão a ser realizadas. Já esta semana, no Rio de Janeiro, a instituição quer que todo o efetivo use ao fim do processo. Além disso, o governo também estuda a instalação do equipamento em uniformes da Polícia Penal Federal. Tudo isso é uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que tanto os agentes tenham a segurança do que está acontecendo de ter gravado e também de todos que forem abordados em ações policiais. Agora vamos para São Paulo. E veja a seguir, o governo anunciou um programa de 300 bilhões de reais para incentivar a renovação da indústria nacional. E ainda, estudo divulgado hoje mostrou que, por enquanto, sai mais barato contratar humanos do que usar a inteligência artificial. O governo federal lançou hoje a nova política industrial com investimentos de 300 bilhões de reais até 2026 e metas para o setor em até 10 anos. A nova política do governo federal tem o objetivo de estimular o desenvolvimento produtivo e tecnológico, aumentar a competitividade da indústria brasileira e impulsionar a geração de empregos qualificados. 300 bilhões de reais foram destinados para financiamentos em condições especiais para a nova política industrial até 2026. Os recursos serão geridos pelo BNDES, FINEP e Embrapi. Nós temos um grande desafio de produtividade. Nosso parque industrial envelheceu, perdeu a eficiência ao longo dessa crise. Nós precisamos buscar produtividade e competitividade. Nós estamos apresentando 300 bilhões de reais. É o piso! O governo criou seis eixos temáticos e metas específicas para cada um deles. Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, complexo econômico industrial da saúde resiliente, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentável, transformação digital da indústria, bioeconomia e descarbonização da transição energética e tecnologia de interesse para a soberania da defesa nacional. No fortalecimento das cadeias agroindustriais, a meta é aumentar e garantir que 70% dos estabelecimentos da agricultura familiar sejam mecanizados. Atualmente, apenas 18% dessas agroindústrias contam com esse suporte. Além disso, 95% das máquinas devem ser produzidas no país. Essa proposta deverá ajudar a garantir segurança alimentar e nutricional para os brasileiros e fortalecer a cadeia produtiva da indústria nacional. O governo também quer aumentar para 90% a digitalização das empresas. Para isso, haverá incentivo para pesquisa tecnológica, com prioridade para investimentos em indústria 4.0 e desenvolvimento de produtos digitais nacionais. Outros eixos têm como objetivo ampliar o uso de biocombustíveis na matriz energética de transportes e aumentar o uso da biodiversidade nos processos industriais. A nova indústria, a neoindustrialização, é inovadora, ela é verde, é sustentável, é exportadora e ela é competitiva. Essa ação foi anunciada nesta segunda-feira, durante reunião do Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, com a presença do presidente Lula. A nova política industrial também vai incentivar o uso de equipamentos e tecnologias produzidas no Brasil através das compras públicas. Para isso, o presidente Lula assinou hoje dois decretos que melhoram o ambiente de negócios e estabelecem critérios para essas aquisições. Um deles prioriza a compra de produtos nacionais nas licitações do novo PAC. É muito importante para o Brasil que a gente volte a ter uma política industrial inovadora, uma política industrial totalmente digitalizada, como o mundo exige hoje, e que a gente possa superar, de uma vez por todas, esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. Nós estamos sempre, sempre, sabe, na beira, mas nunca chegamos lá. Ou seja, nós tínhamos chegado à sexta economia, voltamos para a décima segunda, chegamos à nona agora, mas não porque a gente cresceu muito, porque os outros caíram. Isso não é motivo de orgulho. O problema não começa aqui, não termina aqui, ele começa aqui. Nós temos mais três anos pela frente e que o objetivo aqui, me parece, que é para a gente chegar no final dos três anos, a gente ter uma coisa concreta para a sociedade falar. Discutimos, aprovamos e aconteceu. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade. E o presidente Lula sancionou o orçamento de 5 trilhões e meio de reais para este ano. Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões de reais das emendas de comissão. Os parlamentares aprovaram 16 bilhões, mas vão com um pouco mais de 11. O texto, com todos os detalhes, será publicado no Diário Oficial de amanhã. Não foi informado se ficou mantida a meta de zerar as contas públicas, O que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já antecipou, é que as áreas com os maiores reajustes em verbas serão a saúde, a educação, além da ciência e tecnologia. Quinze estados e o Distrito Federal foram afetados pela greve dos auditores fiscais e não vão liberar cargas em portos e aeroportos. O comunicado emitido hoje pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil garantiu que até essa próxima sexta-feira não haverá liberação de cargas. A única exceção será apenas para alimentos perecíveis, carregamentos vivos, perigosos e medicamentos. Até hoje, o movimento atingia somente os estados de São Paulo e Bahia. Os auditores reivindicam o pagamento de um bônus de eficiência e produtividade que não é pago há oito anos. Além disso, pedem uma reestruturação no plano de carreira para que a classe seja ainda mais valorizada. No começo desse mês, eles rejeitaram o acordo com o Ministério da Fazenda e, por maioria, deram continuidade à paralisação. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores monitoraram decisões de juros na Europa e no Japão, além de repercutirem novos resultados corporativos nos Estados Unidos. No Brasil, analistas continuam de olho no desenrolar da última medida provisória voltada para a ampliação da arrecadação e a sanção do orçamento de 2024. O programa industrial lançado pelo governo também ficou no radar. Com isso, o dólar fechou em forte alta de 1,24%, cotado em R$ 4,98 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,81% aos 126.602 pontos. Saiu no diário oficial de hoje a nomeação de Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça. Ele vai tomar posse no dia 1º de fevereiro, no lugar de Flávio Dino, que passará a ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, mostrou que contratar pessoas é mais barato do que adotar inteligência artificial na maioria dos empregos. O estudo mostrou que a inteligência artificial ainda não consegue substituir a maioria dos empregos de maneira econômica e viável. A constatação vai contra o que muitas empresas acham de que substituir a força de trabalho de um professor diplomado pelo computador sai mais barato. Em uma das primeiras investigações sobre o tema, os pesquisadores visaram a atratividade do custo de automatizar várias tarefas nos Estados Unidos, em empregos onde a visão computacional era empregada, como, por exemplo, professores e avaliadores de imóveis. Essa visão computacional é uma área da inteligência artificial que permite que as máquinas obtenham informações significativas de imagens digitais e outras entradas visuais, com suas aplicações mais gerais aparecendo em sistemas de detecção de objetos para direção autônoma em veículos ou na ajuda à organização de fotos em smartphones. Após o desempenho das máquinas, os pesquisadores chegaram à conclusão de que apenas 23% dos trabalhadores, medidos em termos de salários em dólares, poderiam ser efetivamente substituídos. Em outros casos, já que o reconhecimento visual auxiliado por uma inteligência artificial é caro de instalar e operar, os humanos realizaram o trabalho de forma mais econômica. Sendo assim, o estudo mostrou que apenas 3% dessas tarefas podem ser automatizadas de maneira economicamente viável hoje, mas esse número poderia chegar a 40% até 2030 se os custos de dados caírem e a precisão melhorar. Essa informação acontece no momento em que a adoção da inteligência artificial em diversos setores acelerou no ano passado, depois que o chat GPT da OpenAI e outras ferramentas generativas mostraram o potencial da tecnologia. Os temores sobre o impacto da IA nos empregos têm sido uma preocupação central há muito tempo, mas a relação custo-benefício da visão computacional é mais favorável em segmentos como varejo, transporte e armazenamento, todas as áreas em que o Walmart e Amazon são proeminentes. Além de também ser viável no contexto da saúde, com a questão da telemedicina. As empresas terão que informar ao governo quanto pagam de diferença no salário dos trabalhadores homens e mulheres. O prazo para entregar os documentos com os detalhes dos pagamentos vai acabar no fim do mês que vem. O período para as empresas enviarem os relatórios salariais para o Ministério do Trabalho já começou. O documento deverá ser enviado até o dia 29 de fevereiro e estará disponível na área do empregador do portal Emprega Brasil na página do Ministério do Trabalho e Emprego. Empresas com mais de 100 funcionários deverão preencher o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios a partir desta semana. A iniciativa conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério das Mulheres tem como objetivo apurar diferenças salariais entre homens e mulheres nos mesmos cargos e funções. O relatório atende ao Decreto nº 11.795, de 2023, que regulamenta a Lei nº 14.611, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho do ano passado, que estabelece a obrigatoriedade de igualdade salarial entre mulheres e homens. As empresas que desrespeitarem a lei e não entregarem os relatórios dentro do prazo determinado serão multadas em até 3% da folha de salários do empregador, limitados a 100 salários mínimos. Essa multa não anula outras sanções aplicadas aos casos de discriminação salarial com multas máximas de até R$ 4 mil. Para fins de fiscalização e averiguação cadastral, o MTE pode pedir às empresas informações complementares àquelas que constam no relatório. Caso sejam comprovadas ocorrências de discriminação por sexo, raça, etnia, origem ou idade, a lei prevê indenização por danos morais. Entretanto, em casos em que os relatórios constem desigualdade salarial, as empresas poderão regularizar a situação através de planos de ação para mitigação da desigualdade e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. A portaria número 3.714 do Ministério do Trabalho contém detalhadamente todas as ações que devem estar incluídas no plano, como a promoção e implementação de programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, a capacitação de gestores, lideranças e empregados sobre o tema, a formação de mulheres para o ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens. E veja seguir fila para fazer exames pelo SUS. Aumentou mais de 50% em São Paulo. E também, governo de Israel deu prazo de dois meses para o Hamas entregar reféns que estão em seu poder desde o início da guerra atual. A saúde pública ainda segue sendo um problema a ser resolvido. Um levantamento mostrou que em São Paulo a fila de exames cresceu 52% em 2023. A capital paulista tem agora 445 mil pessoas à espera de atendimento. Os anos passam e a saúde pública segue sendo um desafio para os governantes. A lista de espera para consultas e exames só aumenta. Um exemplo é a endoscopia, que atualmente conta com uma lista de espera de 97 mil pessoas. Um aumento de 72% em comparação com o ano anterior. O levantamento também mostrou que, no mesmo período, cerca de 502 mil pacientes não foram atendidos na rede municipal paulista. O principal motivo associado ao paciente, como faltas e remarcações, que representam 98,5% de todos os exames não realizados. Contudo, na contramão do aumento, os exames de ressonância e oftalmológicos caíram na cidade. Em 2022, pouco menos de 34 mil pessoas estavam na fila para a realização de ressonâncias. Mas em 2023, esse total caiu para pouco mais de 10 mil, uma diminuição de 70% em um ano. Mesma situação dos exames oftalmológicos, que caíram de 7.500 para 6.800 pessoas na fila. Uma queda de 9% frente ao ano anterior. Questionada sobre essa condição, a Prefeitura de São Paulo informou que vem trabalhando na construção de novas redes de saúde pública e na contratação de novos especialistas. Além disso, a Prefeitura informou também que vem empregando esforços para melhorar a qualidade no atendimento de saúde à população. O aumento nas mensalidades e o descredenciamento de profissionais dos planos de saúde provocaram um aumento gigantesco no número de queixas feitas pelos usuários. Muitos tentam mudar de operadora sem precisar cumprir novas carências, mas acabam esbarrando em vários obstáculos. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar mostrou que entre 2022 e 2023, as queixas sobre as dificuldades aumentaram quase 50%. Também subiram as buscas por informações sobre como fazer a portabilidade sem ter que cumprir o período de carência, que é o tempo em que os clientes ficam sem direito a vários tipos de serviço. Foram cerca de mil buscas a mais durante este mesmo período. Os especialistas afirmam que as principais razões para levar o consumidor a pedir essa mudança são os reajustes das mensalidades. Nos últimos dois anos, os planos coletivos por adesão subiram 20%. Uma situação que levou as pessoas a buscarem um plano que concilie prestações mais baixas e uma rede de qualidade, se possível melhor. Mas quem mais sofre nestas horas são os idosos, que já ocupam o topo da lista da caristia dos planos. Mas os escritórios de advocacia apontam que os casais que se divorciaram também estão sendo penalizados, além dos filhos que atingiram a maioridade e beneficiários que, depois de perder o emprego, perderam também o direito aos planos e tentaram fazer a portabilidade. Os especialistas afirmam que a liberdade de escolha feita para estimular a competição entre as operadoras tem sido prejudicada por obstáculos criados por elas próprias. A alternativa tem sido o lutar pelos seus direitos, porque no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, quase 90% das decisões judiciais sobre o tema deram vitória aos beneficiários. A Fulvesse divulgou hoje primeira lista de aprovados na maior universidade de São Paulo, a maior da América Latina. As matrículas poderão ser feitas no site da Fundação entre a próxima segunda-feira e o dia 1º de fevereiro. A segunda lista deverá ser divulgada no dia 14 do mês que vem. No total, a Fulvesse ofereceu 8.100 vagas, incluindo as do Enem, do Provão Paulista e as de Cotas. E hoje também começaram as inscrições para o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada. São 264 mil vagas em 127 instituições de ensino superior da rede pública. Quem participou do Enem de 2023 e não tirou nota zero na redação, pode concorrer fazendo inscrição até a próxima quinta-feira no site do Ministério da Educação. Os resultados serão divulgados no dia 30 deste mês. Mais de um milhão de motoristas ainda não fizeram o exame toxicológico obrigatório para manter a carteira de habilitação. E o prazo está acabando. A Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, realizou um levantamento no país e mostrou que 1,049 mil motoristas das categorias C, D e E ainda não realizaram o exame toxicológico. O prazo para regularizar a situação é até o próximo dia 28 deste mês. Os condutores de caminhões e ônibus que estão com o teste vencido ou ainda não realizaram, é melhor correr. Caso não seja feito, a multa aplicada é de R$ 1.467,35 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O levantamento foi enviado ao setor de toxicologia da rede de laboratórios privados Hermes Pardini, que faz parte dos estabelecimentos credenciados para a realização do teste, que consegue detectar o consumo de substâncias psicoativas até 90 dias anteriores à sua realização. A lei com os prazos e obrigatoriedade do teste toxicológico mudou. O presidente Lula sancionou em julho do ano passado a lei que retoma a obrigatoriedade do exame para condutores profissionais. Segundo a legislação, o exame precisa ser realizado a cada 30 meses. Até então, em 2022, o presidente Jair Bolsonaro havia editado uma medida provisória suspendendo a exigência da multa até julho de 2025. Vale ressaltar que a lei estabelece que condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos incorrerão em infração gravíssima se não realizarem o exame dentro do prazo determinado. Pela primeira vez, foram identificadas características de clima árido no Brasil, em uma região no norte da Bahia. A informação foi divulgada por um estudo conduzido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A aridez é a falta de umidade no clima, que indica um desequilíbrio constante da necessidade de água. Ela é permanente e, por isso, difere da seca, período temporário de condições anormalmente secas. Ela também tem uma explicação clara às mudanças climáticas causadas pelo homem. O trecho de quase 6 mil quilômetros quadrados fica no centro-norte da Bahia e abrange toda a área das cidades de Abaré, Chorroxó e Macururé, além de trechos de Curuçá, Juazeiro e Rodelas, municípios baianos que fazem fronteira com o sertão pernambucano. Além dessa região, o estudo mostrou uma tendência generalizada de aumento da aridez em todo o Brasil, com exceção da região sul e do litoral dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Os cientistas associam esse fenômeno ao aquecimento global, destacando que o clima mais quente contribui para o aumento da evapotranspiração, que é a combinação da evaporação da água no solo e da transpiração pelas plantas. A descoberta foi feita através de uma metodologia internacionalmente reconhecida, através do cálculo de aridez. Esse índice ficou abaixo de 1 em regiões mais secas, onde há falta de chuvas. E na tabela, se o resultado estiver entre 0,21 e 0,50, a região é considerada semiárida, enquanto abaixo de 0,2 é classificada como árida. A nota técnica destaca que em áreas com índice de aridez crítico, a escassez de água propicia o surgimento de queimadas e pode impactar severamente a agricultura e a pecuária. Quando o solo não é utilizado de maneira sustentável nessas condições, processos de desertificação a longo prazo se tornam evidentes. De acordo com dados levantados entre 1960 e 2020 e analisados em intervalos de 30 anos, a cada década, áreas do semiárido brasileiro expandem-se a uma taxa média superior a 75 mil quilômetros quadrados. Essas áreas concentram-se principalmente no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. Israel entregou ao Hamas por meio de mediadores do Egito e do Catar uma proposta que inclui uma pausa de até dois meses nos combates como parte de um acordo em várias fases, que também abrangeria a libertação dos reféns restantes em Gaza. Embora a proposta não inclua um acordo para acabar com a guerra, é o período de cessar-fogo mais longo que Israel ofereceu ao Hamas desde o início da guerra. Mais de 130 reféns ainda estão detidos em Gaza. Autoridades israelenses dizem que várias dezenas de reféns morreram em 7 de outubro ou nas semanas seguintes. O conselheiro do presidente Biden viajou ao Egito no domingo e seguirá para o Catar, onde continuará com as negociações para garantir a libertação dos reféns detidos pelo Hamas. Os mediadores do Catar e do Egito vêm tentando há semanas preencher as lacunas entre as partes, a fim de avançar em direção a um acordo. No domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou a ideia de um cessar-fogo em Gaza e de um acordo com o Hamas. A fala do primeiro-ministro ocorreu após o grupo fundamentalista islâmico divulgar um documento justificando o ataque contra o Estado judeu, referindo-se à agressão como um passo necessário em uma resposta normal a todas as condições israelenses contra a população palestina. Em troca da libertação dos reféns, o Hamas exige o fim da guerra, a retirada das forças de Gaza e a libertação de todos os assassinos. O primeiro-ministro disse que, se aceitar, os soldados israelenses terão caído em vão e que não serão capazes de garantir a segurança dos cidadãos de Israel. Lidando com pressões internas em seu governo de emergência, montado após o ataque do Hamas, e também externas, Benjamin Netanyahu tem se mostrado impossível sobre aliviar a ofensiva militar contra o enclave palestino. Um grupo de parentes de israelenses mantidos reféns pelo Hamas invadiu uma sessão de uma comissão parlamentar em Jerusalém nesta segunda-feira. Eles exigem que o governo israelense chegue urgentemente a um acordo para garantir a libertação das vítimas. O governador do estado da Flórida, Ron DeSantis, suspendeu ontem sua campanha pela corrida presidencial dos Estados Unidos nas disputas internas do Partido Republicano. Agora, ele vai apoiar o ex-presidente Donald Trump. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, DeSantis disse que após ficar em segundo lugar nas convenções de Iowa na semana passada, não poderia pedir a seus apoiadores que oferecessem seu tempo e doassem seus recursos sem um caminho certo para a vitória. Ron DeSantis disse que apoiaria o ex-presidente americano porque ficou claro nas primárias que a maioria dos eleitores republicanos quer dar outra chance a Donald Trump. Embora o governador da Flórida tenha reconhecido desentendimentos com Trump, especialmente sobre a pandemia de coronavírus, ele disse que o ex-presidente é superior ao atual titular, Joe Biden. A campanha de Trump disse em um comunicado neste domingo que ele estava honrado com o apoio de DeSantis e apelou aos republicanos para se unirem em torno dele. O anúncio foi feito dias antes das primárias republicanas em New Hampshire, que acontece na terça-feira. Ron DeSantis era um dos principais adversários de Trump para concorrer à Casa Branca pelo Partido Republicano. A sua saída deixa Nicky Ellen, ex-embaixadora da ONU, como a única rival significativa do ex-presidente. 27 pessoas morreram e pelo menos 25 ficam feridas depois de um ataque de forças ucranianas contra a cidade de Donetsk. O governo russo domina a cidade ucraniana. Segundo as autoridades de Moscou, as tropas de Volodymyr Zelensky atacaram uma área movimentada onde estão localizadas várias lojas em um mercado. Vídeos e fotografias do local mostraram pessoas chorando e corpos na neve, perto de um dos mercados da cidade. De acordo com os russos, especialistas estavam tentando coletar fragmentos das armas usadas no ataque, que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia classificou como um ato bárbaro de terrorismo. Além de afirmar que foi realizado com o uso de armas fornecidas pelo Ocidente. Anteriormente, a Rússia já havia expressado indignação com ataques ucranianos que mataram civis. Apesar de condenar, a Rússia também atuou com força durante ataques aéreos e bombardeios. Ontem, o governador da região de Donetsk, que ainda é controlada pela Ucrânia, disse que os ataques russos mataram pelo menos duas pessoas em dois locais a leste da cidade. Já em Kurakov, cerca de 45 quilômetros a oeste de Donetsk, um bombardeio matou um homem de 31 anos e feriu outra pessoa, enquanto um homem de 62 anos foi morto e um homem de 70 anos ficou ferido em outra cidade próxima a Donetsk. A região é uma das quatro do leste do sul da Ucrânia que a Rússia alegou ter anexado no final de 2022, em uma ação condenada como ilegal pela maioria dos países na Assembleia Geral da ONU. E veja ainda hoje, aprovado nos Estados Unidos um dispositivo portátil que ajuda a detectar casos de câncer de pele. E também, no mês em que o Fusca completa 60 anos no Brasil, os colecionadores não escondem a paixão pelo avô dos carros nacionais. A ampliação do número de streamings e a segregação de conteúdos cada vez maior tem feito com que a população busque uma alternativa antiga, a pirataria. O que parecia um mercado consolidado, o ano passado mostrou o contrário. Em 2023, o número de acessos a sites piratas de vídeos, filmes e séries bateu recorde. Em todo o ano passado, esses sites registraram mais de 141 bilhões de acessos. Esses números representam um crescimento de 12% com relação ao recorde anterior de acessos piratas registrado em 2019, antes da pandemia começar. Os três países que lideram o consumo pirata de vídeo são os Estados Unidos, a Índia e a Rússia. Somados, representam 30% de todos os acessos a plataformas ilegais. Mas do outro lado da balança aparece o Brasil. O país ficou no top 10 dos países com menor acesso medido a plataformas piratas. Próximos ao Japão, país que é notório por seus baixos índices históricos de pirataria. A posição brasileira reflete a distribuição global de pirataria de vídeo. O continente mais pirata do planeta hoje é a Europa, seguida de perto da Ásia. Obviamente, isso não significa que não existe pirataria de streaming no Brasil. Ela existe, mas é consideravelmente menor comparada aos níveis encontrados em outros países. Os dados foram medidos pela consultoria Kearney, em parceria com a organização antipirataria inglesa Muso. Segundo o levantamento, essa condição é gerada pelo que os especialistas chamam de fadiga das assinaturas. Isso porque o aumento cada vez maior das plataformas de streaming tem causado frustração nos consumidores que não conseguem pagar. Isso torna com que a pirataria seja um alvo de buscas pelos consumidores. A Secretaria Nacional do Consumidor deverá recomendar a cassação de concessão de empresas de distribuição de energia que não garantem o fornecimento aos clientes. Principalmente nesta época de chuvas. Quem não cumprir as recomendações poderá ser multado. A insatisfação por parte dos consumidores continua crescendo. A situação fez a Secretaria Nacional do Consumidor avaliar uma nova recomendação para a Agência Nacional de Energia Elétrica. As companhias de distribuição que interromperem a prestação de serviços por um longo período de tempo poderão sofrer uma cassação de suas concessões. Isso quer dizer que a autorização dada a uma empresa para trabalhar em uma determinada região será anulada. Essa nova possível recomendação foi feita pelo Secretário Nacional do Consumidor, Vadir Damous, num vídeo divulgado pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta. Indignado, ele mostrou um posicionamento firme contra os frequentes apagões. Essas empresas simplesmente visam ao lucro. Demitiram, não se prepararam, não investiram, terceirizaram setores estratégicos que não dão conta de uma emergência. Para ele, as frequentes suspensões do fornecimento de energia já ultrapassaram qualquer limite do aceitável. Além disso, lembrou o caso da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, onde a sensação térmica chegou a 60 graus e os moradores tiveram que dormir na praia porque ficaram sem energia elétrica para ligar os ventiladores. O verão é sempre marcado por muitos episódios de chuvas fortes, o que beneficia as usinas hidrelétricas. Só que este ano, apesar de tantos casos de enchentes em várias partes do país, o reflexo não está sendo registrado nos reservatórios. As hidrelétricas, que transformam a força da água em energia e mantém a maior parte do país com as luzes acesas, estão num momento delicado. Apesar das fortes chuvas dos últimos dias em diversas regiões do Brasil, ecoa no setor uma possível piora no cenário energético brasileiro. Segundo relatórios semanais do Operador Nacional do Sistema Elétrico, as perspectivas de chuva para boa parte do país têm sido abaixo da média histórica para o período úmido, que teve início em dezembro e finaliza no mês de abril. Com o fenômeno euninho mais intenso, a seca na região norte também se intensifica e a consequência pode começar a ser sentida no preço de energia, caso o cenário persista por mais tempo. A previsão é que os reservatórios do sul cheguem ao fim de janeiro com 69% da capacidade, seguido pelo norte com 65%, sudeste e centro-oeste com 63% e o nordeste com 53% da capacidade. Especialistas afirmam que não há risco de irracionamentos com as condições atuais, mas não está descartada a possibilidade de volta das bandeiras tarifárias. As contas de luz vão ficar mais caras, em média, 5,6% este ano. A projeção foi divulgada agora à noite pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que fez uma pesquisa com as 52 concessionárias de distribuição no país. O percentual ficará um pouco acima das estimativas do mercado para os índices de inflação. A FDA, a agência regulatória americana, aprovou o primeiro dispositivo portátil para detecção de câncer de pele. Ele ajudará os médicos a identificarem os três principais tipos, melanoma, carcinoma, basso celular e carcinoma epinocelular. Entretanto, os profissionais devem usar o dispositivo para lesões que já foram identificadas como suspeitas, apresentando sinais de câncer de pele e não para diagnóstico. O aparelho usa luz combinada com um algoritmo alimentado por inteligência artificial para identificar lesões que podem ter câncer de pele. Quando colocado em contato com a pele, emite luz e captura os comprimentos de onda da luz refletida nas estruturas celulares, abaixo da superfície da pele. Posteriormente, utiliza um algoritmo para analisar a luz refletida e detectar a presença de câncer de pele. Os resultados podem apresentar, investigar mais, o que significa que é necessária uma avaliação mais completa e detalhada, ou monitorar. Ou seja, que não há necessidade imediata de encaminhar o paciente a um especialista. O FDA, entretanto, está exigindo que a empresa conduza outros testes adicionais de desempenho de avaliação clínica pós comercialização em outros grupos demográficos e disse que o aparelho deve ser usado em pacientes acima dos 40 anos de idade. A agência autorizou o dispositivo depois que um estudo mostrou que ele tinha uma taxa de sensibilidade de 96% ao detectar 224 tipos de câncer de pele e um resultado negativo tinha 97% de câncer de ser benígano. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país, o que nas novas estimativas para o triênio 2023-2025 corresponde a 211 mil casos por ano. Esse tipo de câncer é causado pelo crescimento incomum de células na pele, formando camadas que determinam o tipo da doença. Os sintomas costumam se manifestar na forma de manchas ou feridas que não cicatrizam em até 4 semanas e apresentam coceiras ou sangramentos. Pintas pretas ou castanhas que mudam de cor, textura e se tornam irregulares e cresce de tamanho. Lesões de aparência elevada com crosta central e sangramento constante. Normalmente, essas manchas, feridas, pintas e lesões aparecem em locais expostos ao sol diariamente, mas podem surgir em qualquer parte do corpo. Há um método comumente indicado por profissionais para que seus pacientes possam identificar sinais suspeitos em seus corpos, o ABCDE. Neste teste, é preciso se preocupar caso o sinal esteja dentro dos seguintes critérios. A simetria em sua forma, que pode representar um tumor maligno, bordas irregulares, cor acima dos dois tons da pele, normalmente preto, diâmetro maior que 6 milímetros, evolução de tamanho, forma e cor. Nesses casos, é preciso procurar um médico imediatamente. Qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de pele, mas existem alguns motivos que podem aumentar o risco de aparecimento da doença. A maioria dos casos são registrados em adultos com mais de 40 anos e alguns fatores de risco são peles e olhos claros, exposição intensa e intermitente ao sol, bronzeamento artificial, histórico familiar e doenças cutâneas prévias. Em janeiro de 1959, começava aqui no Brasil a produção do lendário Fusca. O modelo foi um dos mais vendidos do país por décadas. Para muitos, deixou saudades. Para-choques, maçanetas, bagageiros, rádio, rodas, placa preta, volantes, parabrisas. Preto, verde, cores diversas e variadas. Para jovem, adulto, família, homem, mulher. Esse é o Fusca. A paixão pelo Fusca! São muitas as histórias e memórias. O meu Fusca eu comprei de um amigo, de uma maneira bem inusitada. Ele parcelou para mim 10 vezes. Paguei mensalmente rapidinho. E com o passar do tempo, o Fusca foi se tornando um membro da família, onde a gente vai em vários eventos de Fusca pelo nosso estado. Eu, minha esposa e o meu filhinho de dois anos. E ele também virou o meu carro do dia a dia no meu trabalho. Eu trabalho com decoração em tambores de metal, então eu carrego os tambores para cima e para baixo com ele. Adesivei ele com a logo da minha empresa e assim a gente vai vivendo essa paixão imensa pelo Fusca. Aprendi a dirigir no Fusca, tirei a carteira de motorista no Fusca. E para mim o Fusca é para trabalho, é para relaxar. Vai para 23 anos que eu tenho esse Fusca, que eu conheci o Fusca quando conheci minha esposa. Agora está eu, o esposo e o Fusca sempre junto. Minha paixão pelo Fusca começou com uns 3 anos mais ou menos, não me lembro porque era muito pequena, né? Mas assim, tenho fotos, tudo na minha época, minha mãe tinha um Fusca 82, né? E para onde ela ia, ela me levava no Fusca. Então já desde então eu gostava bastante do Fusca. E aí depois você conheceu o seu esposo, como é que foi essa continuidade com o Fusca? Então, ele também sempre foi apaixonado por Fusca, né? E ele tem imagens também desse fato. E quando tinha outros eventos na cidade também ele ia com o Fusca dele, né? Que não era esse, esse aqui é nosso agora, né? Então assim, sempre teve essa continuidade. Até o meu filho, o João, a outra pequenininha, a Aurora, também são apaixonados pelo carro. Meu amor pelo Fusca, minha paixão, vem exatamente do meu pai. Cresci ouvindo as histórias dele do famoso Fusca com a placa final 8000, que tanto ele como os amigos dele falam. E quando chegou a minha hora de ter o primeiro carro, foi um Fusca. E ele me surpreendeu, me dando a oportunidade de ter um Fusca muito melhor do que eu poderia sozinho ter. Eu fiz a cirurgia do ombro, não podia mexer o ombro, mas podia mexer a minha mão. E aí, fazendo crochê, eu fazia fisioterapia ao mesmo tempo. E fiz essa capa de crochê, gastando 14 novelos de linha para fazer essa capa do banco. E fez um diferencial. É a Fusca da dona Ramona, é o único que tem crochê. É o carro fora de linha mais emplacado no Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul, existem 21.579 Fuscas registrados no DETRAN. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri